Com quem? Com a Ariana? Coloca a Ariana ao vivo pra mim aqui, porque é o seguinte, gente, a polícia prendeu um homem que teria ameaçado e agredido a companheira lá em Vicente Pires. Olha só essa situação. Inclusive, teria usado uma foice pra ameaçar a mulher na frente dos filhos. Bora saber os detalhes com essa história, Ariana? Falta mais nada, né, minha irmã? Pois é, Glaucia. Boa tarde pra você, todos que nos acompanham. Bom, essa mulher, a vítima de 28 anos, ela vivia com esse homem desde os 15 anos. Pra polícia, ela disse que não aguentava mais as agressões físicas e verbais do marido. E durante uma discussão, ele teria mesmo ameaçado a mulher de morte com uma foice depois de chegar em casa bêbado. E um detalhe, todos os episódios de violência aconteceram na frente dos sete filhos do casal. O menor tem seis meses e a criança maior, 13 anos de idade. Inclusive, como a mãe não tinha com quem deixar os meninos, né, eles foram juntos até a delegacia. E olha, ganharam café da manhã, almoço, doação de brinquedos e roupas. Os policiais ali da delegacia se sensibilizaram e organizaram tudo ali rapidinho. Bom, as crianças ficaram tão contentes, Glaucia, que agradeceram os policiais e disseram que foi o dia mais feliz da vida deles. Olha só, né, Glaucia? Volto com você aí no estúdio. Ok, obrigada, viu, Ariana, pelas informações. Parabéns aí para os policiais, né, que também se sensibilizaram com a situação dessas crianças. Sete crianças vendo a mãe apanhar, né, vendo a mãe apanhar. E quando chegaram na delegacia, simplesmente porque receberam uns brinquedos, comida, né, lanche ali, almoço, ficaram super felizes com essa acolhida, né, do pessoal da Polícia Civil. Tchau, tchau.